Então, estamos gravando, então, agora sim, né, bem-vindas aí a mais uma semana acadêmica da FAMOSP e hoje, então, terça-feira, quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022, eu sou o professor doutor Glaucio Adriano Zangheri e eu vou fazer uma palestra intitulada InGarden 50 anos depois. Então, já vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá. Espero que já venha a tela certa. Não, não dei, claro. Aqui. Deixa eu colocar aqui para ele fazer o F5 aqui, né. Esperar um pouco. Aí, aqui, né. Então, temos aqui o título da palestra, InGarden 50 anos, depois professor doutor Glaucio Adriano Zangheri. Para quem não sabe, né, o InGarden, esse senhor aí, temos duas fotos aqui retiradas da internet. Ele foi um filósofo fenomenólogo polonês que viveu, então, de 1893 até 1970. Então, essa palestra também tem essa ideia um pouco, né, de falar um pouco sobre ele, que faz 50 anos. Fez, né. Fez em 2020, em plena pandemia, teve um congresso na Polônia, dedicado aí ao pensamento dele. Aqui no Brasil não teve nada, né. Pelo menos não fiquei sabendo de nada aqui. Então, eu acho interessante, porque é o filósofo que eu estudo, meu doutorado, é um estudo sobre um texto dele. Então, eu quis também fazer a minha homenagem, né, de 50 anos. Ah, eu acho que faz 50 anos seria interessante fazer. Por que isso, né? Primeiro de tudo, para vocês conhecerem um pouco o meu trabalho, né, como eu sou professor, né, o que que, afinal de contas, o professor estuda, né, eu dou aula aí para vários cursos da Famosp. Então, eu achei interessante revelar um pouco das coisas que eu leio, que eu estudo, achei interessante nesse sentido. E como a gente tem muitos cursos de artes, o Wingard, ele tem uma série de textos dedicados, né, uma série de textos dedicados à estética, e eu achei que seria interessante a gente debater um pouco esse assunto, e são textos dedicados ao que é uma obra de arte. É uma pergunta que, às vezes, parece meio ociosa, né, uma pergunta meio supérflua, né, mas, às vezes, eu percebo que mesmo quem trabalha com arte, quem mexe com isso, não tem tanta, tanta, por assim, tanta consciência, por assim dizer, do que se trata, do que se está fazendo, né, com o que você trabalha exatamente. Então, nesse sentido, eu achei interessante também, uma vez que tem, né, alunos aí de vários cursos de artes, falar um pouco acerca do Wingard. Então, né, esse senhor, essas fotos devem ser próximo da morte dele, né, de 1970, elas já são coloridas. Tem aqui algumas fotos mais antigas dele, que vocês encontram aí mais facilmente aí na internet, né, aquele um pouco bem mais jovem, né, nessa do canto aqui, e algumas feitas por um amigo dele, que era pintor, que é o Viticassi. Esse é um apelido dele, né, desse amigo dele, que era pintor, que eu acho bem interessante, essa série de gravuras aí que ele fez. Esse aqui também, né, é um quadro bem conhecido dele, e tem essas duas aqui também, né. Mas vamos lá, né, então, a razão é essa, né, de a gente conhecer um pouco a obra dele, conhecer também um pouco do que eu faço, entrar nessas discussões acerca da estética, do que é uma obra de arte, que é um tema que foi muito caro a ele. O que é exatamente, essa é uma das perguntas centrais do pensamento dele, né, o que é uma obra de arte. Antes de responder isso, né, eu vou tentar fazer um pouco do percurso dele, né, mostrar como que ele chegou nisso, nos resultados que eu vou apresentar aqui, e aí mostrar um pouco como que foi o pensamento dele e tudo mais. O Wingarden, ele tem uma filiação na fenomenologia, né, uma filiação fenomenológica. A fenomenologia, como se sabe, é o estudo dos fenômenos, e foi basicamente desenvolvida pelo Russell, esse filósofo alemão aqui, e que escreveu assim, ele escrevia todo dia, ele tem uma obra gigantesca, até hoje ainda está sendo editada. Então, ele foi aluno do Russell, né, chegou até a ser um dos alunos prediletos dele, em duas ocasiões. A primeira delas entre 1912 e 1914, e depois lá no meio de 1915, ele também fez isso. Também, né, acabou tendo aula lá com o Russell. Depois, ele fez um doutorado sobre Bergson, em 1917, com orientação do Russell, né, e é interessante, porque o Bergson estava vivo ainda, e o Bergson, como vocês sabem, ele era um clássico em vida, ele já era clássico quando ele estava vivo. É, ele fazia parte até, tinha lá influências no governo francês e tudo mais, ainda mais nessa época, né, em plena Primeira Guerra Mundial, tudo, e lá é interessante porque ele alia essas reflexões sobre a fenomenologia com as reflexões acerca do tempo e da duração que o Bergson faz. O Bergson, ele é conhecido por isso, de falar desse tempo, né, esse tempo seria essência das coisas, né, tudo, a gente tenta, ele, com a crítica do Bergson, né, que a gente tenta muito espacializar o tempo, racionalizar demais certas coisas, e, deixa eu ver, tem um, tô gravando sim, Eliane, né, tá aparecendo aqui que tô gravando pelo menos, né, deixa eu ver se tá, será que tô gravando mesmo? Tá, tá gravando sim, tá aparecendo aqui que tô gravando, né, um monte de coisa, tá bom, o Bergson, né, deixa eu ver aqui, tá sim, já, né, tá aí. Então, o Bergson, ele tem essa, toda essa reflexão acerca do tempo, de como que a gente, muitas vezes, deixa de trabalhar com elementos fundamentais do vivido e da consciência em razão aí das espacializações, né. A teoria do Bergson é bem complicada, não pretendo falar dela aqui, tal, mas é interessante porque, já pare, ele, o Ingarden, ele vai aliar muitos elementos da fenomenologia do Russell com uma, é, de Bergson, né, uma mistura meio inusitada, mas o Russell também tem escrito sobre o tempo, e ele, muitas vezes, compara, né, as duas coisas, né, os dois filósofos, e ele, claro, faz uma filosofia dele mesmo. Eles tiveram cartas trocadas, então, até 1938, muitas dessas cartas estão publicadas até. Então, muitas coisas que o Russell estava pensando, ele discutia ativamente lá com o Ingarden e tudo mais. Então, o Ingarden, às vezes, ele não, ele estava muito próximo aos primeiros escritos do Russell, né, que ele teve o primeiro contato, então, basicamente, as investigações lógicas e esses escritos aí sobre o tempo. E ele tem uma briga, na verdade, com o Russell depois, porque ele começa a acusar o Russell de ser idealista, né, ele fala, ah, não, você está indo lá para um idealismo, e ele começa a criticar, e, nesse sentido, o Ingarden, ele se assume enquanto realista. Então, nós estamos falando de um fenomenólogo que é realista, é um cara que estuda os fenômenos, portanto, as coisas, o que é um fenômeno, né, são as coisas, tal como elas aparecem para a consciência, isso que é, nesse sentido, um fenômeno. Também falar o que seria fenômeno, o que seria fenômeno, seria outra palestra, mas dá para a gente resumir dessa maneira. E, assim como abordagem, assim, sem tentar, sem ser tentado com isso a cair, né, num idealismo, né, deixa eu passar para o próximo, vamos lá. Aí, né, fenomenologia em Russell, né, o que que ela é, exatamente? Vou falar do Russell, tá, para depois começar a comentar aqui o, isso, isso no, no Ingarden, né. Em Russell, ela é uma epistemologia, meu Deus, o que que é isso, né, é uma teoria do conhecimento. Então, o que que ele faz? Ele faz uma análise da, do que a gente chama de intencionalidade. O que que é intencionalidade, por sua vez? É a capacidade da consciência para se dirigir a objetos. Ele tem um slogan, intencionalidade, né, que diz que toda consciência é consciência de algo. Então, como que é feita essa teoria do conhecimento? Você vai estudar os limites, né, as possibilidades de se conhecer algo. Isso parece meio, também, outra pergunta meio, meio boba, meio, é, meio supérflua, né, como é possível conhecer algo, né, então essa pergunta, ela existe na filosofia e tem até uma disciplina dedicada a essa questão, que é justamente epistemologia ou, né, como alguns preferem, teoria do conhecimento. Então, a teoria do conhecimento, ela investiga isso, ela, na verdade, ela começou desde lá do Descartes, né, no século XVII, onde ele pôs essa questão pela primeira vez, né, ele colocou em xeque, como é possível conhecer alguma coisa, sendo que meu conhecimento é filtrado por uma série, né, pelos meus sentidos, e uma série também de prejuízos que eu tenho. Então, ele já colocou essa questão em 1917, quer dizer, lá no século XVII. E até hoje, né, ela acabou sendo uma questão fundamental aí para a filosofia. O Rússia, ele vai abordar, então, essa questão de como é possível conhecer algo por meio da fenomenologia, quer dizer, então ele vai analisar os fenômenos, né, vai analisar os fenômenos, tal como eles aparecem para a consciência, e vai, com isso, analisar a consciência. Ou seja, como que eu conheço as coisas? Ó, tudo que aparece, eu só tenho acesso ao que aparece para a minha consciência, certo? Eu não tenho acesso a algo que está para além, né, daquilo que aparece para a minha consciência. Então, eu vou tentar falar acerca do conhecimento, das condições de possibilidade de conhecimento a partir daquilo que aparece, assim, que categorias que minha consciência tem, que a minha razão coloca, né, porque todo conhecimento, ele acaba sendo condicionado pela capacidade humana, né, ele tem limites, meu conhecimento não é ilimitado, né, eu sou limitado, por exemplo, pelos cinco sentidos, eu não posso sentir coisas além dos cinco sentidos. Diferentemente, dizem que, sei lá, alguns insetos têm muito mais do que cinco sentidos, conseguem perceber outras coisas. Imagina se ninguém, por exemplo, tivesse o tato, né, a gente teria um sentido a menos, então a gente não teria uma série de outras, de sensações que a gente tem, uma série de conhecimentos que a gente tem. Então, ele vai, pela razão, tentar mostrar quais são os limites da razão e tudo mais, ele vai estudar basicamente a razão. Então, ele faz análise disso, né, da capacidade de consciência para, entre outras coisas, né, a fenomenologia é um tópico gigantesco na obra do Russell e isso é, talvez, um dos principais, né, tópicos dele, né. Análise da intencionalidade é um desses tópicos que está dentro da teoria do conhecimento. Então, uma das coisas que se coloca é toda consciência, consciência de algo, né. O que que é esse algo que é consciência consciente? É o objeto intencional, é o algo para o qual essa consciência se refere. Então, analisando como que a consciência se refere a objetos, eu consigo meio que extrair, né, derivar uma série de categorias. Ah, os objetos que aparecem para mim, eles têm certas categorias, eles são partes de todos, eles são de tais assim, tá assado, né. Então, eu consigo, então, basicamente mapear como que é o conhecimento humano, analisando isso, né. Olha o fenômeno, as coisas aparecem assim, eu consigo ter uma ideia de como que minha, como que meu conhecimento funciona. Ah, o Rússio faz, portanto, uma fenomenologia da razão, né. Então, uma investigação crítica do conhecimento, quer dizer, nesse sentido, né. Quais são as condições de possibilidade? O que é possível conhecer? Ah, tem certas coisas que não dá, né, para você conhecer. Ah, eu quero conhecer, saber quanto Deus mede, né. Você não dá para saber, você nunca vai ter acesso lá, visitar Deus para ver como ele é e tudo mais, né. Então, está muito condicionado, né, pela, pelas possibilidades, pelos limites, né. Isto é, o que acontece? O Rússio, ele fala da razão e não das coisas exatamente. Então, para ele, para o Rússio, o que interessa é a investigação da razão, do conhecimento. E é isso que vai dar margem para o Ingarden e vários outros filósofos criticarem o Rússio e falar, não, mas, né, isso vai cair no idealismo desse jeito. Tudo vira só, se tudo é fenômeno, tá tudo, né, tudo que a consciência se refere é tudo ideia. Então, não tem mundo real. E o Rússio pega, então, é isso mesmo. Não tem como afirmar a existência do mundo real. Ele assume um idealismo, né, que é bem diferente daquele idealismo clássico lá do século XVIII, né, enfim, isso aí também é um outro tópico e tal. Mas ele assume, sim, um certo idealismo e fala, ó, e de fato, tudo que aparece para mim é fenômeno, é só o que aparece para a consciência. Não tem como saber quem garante que isso aí não são fantasias da minha consciência, né. Então, eu não tenho como ir além disso. Então, eu vou falar do que aparece para mim. Não posso falar que existe algo para além dessa aparição. Então, o Rússio fica nesse círculo aí. Ele vai analisar a razão e vai ter uma obra enorme em cima disso. Aí a gente pergunta, né, e a fenomenologia do ser, seria, e essa fenomenologia das coisas? Será que não seria possível eu falar a respeito das coisas? E aí, e é justamente aí, nessa brecha, onde o Rússio não quis entrar, né, justamente por achar que isso aí não daria, não daria a pé para ele, né, você vai acabar lidando com uma série de problemas, né. Ele abandona, e o Rússio não vai, mas o Wingarden pega e assume, não, vem cá, né, eu vou tentar falar, então, das coisas. Vou fazer uma fenomenologia das coisas. E é isso que a fenomenologia vai se tornar, então, para o Wingarden. Ele faz uma fenomenologia do ser, quer dizer, das coisas, né, do que as coisas são. Então, ele pega uma série de resultados do Rússio, ele não joga fora tudo, né, ele critica, mas ele usa tudo. Tudo, assim, basicamente, o que o Rússio faz nas primeiras, nos primeiros trabalhos, porque depois o Rússio, ele assume mesmo, aí, um idealismo, isso, para o Wingarden, fica uma coisa insustentável. Ele fala, não, não dá para a gente sustentar isso, então, ele acaba sendo bem mais crítico, né. Então, ele vai tentar falar acerca das coisas, que é a brecha. O Rússio não falou, eu vou tentar, então, falar, é o Wingarden, né, vou, então, tentar falar das coisas. Então, com base na experiência que temos das coisas, essa que é a base dele, tá, então, a base é a mesma lá do Rússio, né, com base na experiência que temos das coisas, busca-se determinar e caracterizar o que e como elas são, né, olha que interessante. Então, tá, as coisas aparecem de um certo jeito, aqui, para mim. Se elas aparecem de um certo jeito, tá, como que elas são, então, né, como que elas poderiam ser, né, eu consigo, pela razão, tentar determinar, mais ou menos, como elas, né, como elas seriam na realidade, tentar ir um pouco, para além da, sair um pouco, né, da ilha da consciência, né, dessa ilha que está isolada, né, da própria razão. E como elas são? Como que ele vai fazer esse trabalho? Por meio de duas perspectivas, que são, duas, na verdade, tem uma série de categorias que ele vai desenvolver, mas eu vou colocar as duas principais, que é o tempo e a dependência, que seria a autonomia ou heteronomia. Então, ele vai perguntar, tá, eu tenho uma experiência de coisas, as coisas que aparecem para mim, ele está se perguntando, como que elas aparecem em relação ao tempo, essas coisas? Então, sei lá, aparece uma, né, eu tenho a experiência de uma árvore, de uma mesa, de um livro, de um som, como que essas coisas, elas aparecem em relação ao tempo? E tem experiências de outras coisas também, de números, né, coisas abstratas, números, triângulos, né, como que essas coisas aparecem para mim quando eu me pergunto acerca do tempo, né, a partir da perspectiva do tempo. E uma outra perspectiva é a independência, autonomia ou heteronomia. Quer dizer, essas coisas que aparecem para mim, elas se mostram como sendo autônomas, né, independentes de mim, da minha consciência, ou elas aparecem como sendo coisas que dependem de mim e da minha consciência. Então, são essas duas perspectivas, tem uma série de outras, tal, isso é tudo muito mais complexo, né, mas eu tô tentando trazer as duas principais, que são as duas que a gente vai encontrar nas obras de arte. Quando vocês pegarem os textos dele acerca da literatura, da música, da pintura, do cinema, da arquitetura, essas duas coisas estão a todo momento, ele tá toda hora se referindo a isso, né. Ah, como que uma obra de arte, né, como que um quadro, como que ele é no tempo, como ele se situa no tempo. Ah, ele é dependente, ou ele é autônomo, ou não é, né. Então, é isso, né, as duas coisas principais. E aí, o resultado, né, é, aliás, a situação no tempo. O que que ele quer dizer com isso, né? Os objetos que se encontram no tempo, eles são determinados temporalmente. Ele vai dizer que tem três tipos, três maneiras de a gente ser no tempo. processo. O que que é um processo? É algo que começa num determinado momento do tempo, por exemplo, essa palestra, ela começou às oito e cinco e vai se estender até, imagino aí, umas oito e quarenta e cinco, umas oito e quarenta. Então, ela foi um processo, né, enquanto ela não terminar, né, então ela está sendo ainda, ela não é algo que tá terminado, né, ela está acontecendo. Então, isso é um processo. processo. Um jogo de futebol, por exemplo, também é um processo, né, é, se eu não posso falar que o jogo inteiro tá, sei lá, aos, é, décimo terceiro minuto da partida, né, ele tá incompleto, aquele processo não tá completo. Então, ele tem que ter todas as partes dele. Então, uma guerra, uma corrida, um jogo são processos. Mas não só uma execução musical também, né, um processo. Quando alguém tá tocando uma música, aquilo é um processo. Porque tem que tocar a música inteira e isso leva um certo tempo. Então, a maneira de se situar no tempo, né, objetos, então, que se encontram no tempo, ele é determinado temporalmente. Ele fala que tem alguns objetos que são eventos, que é um corte, um evento ele não dura, simples assim. Ele, pumba, ele corta o tempo. Aqui que é um evento, aquele momento em que você deixou o copo cair, aquele segundo, aquele milésimo de segundo em que o copo se espatifou, aquilo não durou. Foi um corte. Ao início da Segunda Guerra Mundial, ela começou naquele dia, naquela hora, naquele segundo, né, foi um corte no tempo. Então, o processo, de alguma forma, ele tá, é, ele tá cercado por eventos. O início de um processo é um evento, o final também é um evento e algo que aconteça no meio do processo pode ser um evento também, né. Então, ah, um jogo de futebol. O cara pegou e fez um gol, né, no vigésimo minuto. Aquilo é um evento, exatamente naquele segundo que ele fez o gol, né, aquilo é exatamente um evento. Então, um evento, ele não dura, né, esse que é interessante. Ele tá situado no tempo, mas ele é um elemento que não dura. E tem objetos que perduram no tempo, que talvez seja o mais comum, né. Então, por exemplo, uma árvore, né, ela teve, tá, teve o processo de crescimento, ela tá ali, mas chega uma hora que ela tá lá, né, ela vai perdurando. Um dia ela pega e deixa de existir. Mas não só uma mesa, por exemplo, né, um dia alguém foi lá, construiu, ela tá lá. Enquanto, né, não apodrecer, não se corromper, assim, todas as, o material, né, ela vai continuar existindo. Sei lá, esse celular, né, objeto que perdura. Um dia ele foi criado, outra hora ele vai deixar, um dia ele vai deixar de existir, né. Só que tem também, ele constata o Engarnem, né, tudo isso, ó, baseado na experiência, tá, que a gente tem com as coisas. Ele tá se perguntando, ó, eu tenho experiência de coisas que são processos, né, o seu fenômeno pra mim, aparece pra mim coisas que duram, começa nove horas e termina dez horas. Tem experiência com eventos, tem experiência com objetos que duram, aí duram cinco anos, depois eu tenho que jogar fora, né, coisas que duram no tempo. Então, tudo sei, ele tá, não é assim, ele não tirou da cartola, né, ele tá, é, tudo baseado na experiência que a gente tem com as coisas. Mas ele observa que a gente também, é, tem experiência, né, a gente vivencia objetos que se encontram fora do tempo e que eles seriam, então, atemporais ou supratemporais. Tem uma pequena diferença aqui das duas coisas, mas, né, a gente não vai entrar nisso. O que que seria um objeto supratemporal, um objeto que tá fora do tempo? Por exemplo, um número, né, pra falar assim, ah, eu tenho experiência com números, número cinco, número três. Ah, o número cinco, quantos anos ele tem? Essa pergunta simplesmente não faz sentido. Qual que é a idade do número três, né? Qual que é a idade do triângulo, do triângulo retângulo, né? Quanto, né? Você pode falar, um dia ele foi descoberto por alguém, mas se ele tá descoberto, ele já tava lá. Então, depois você foi lá e descobriu. Então, é pra dar conta dessas coisas, né? Quanto tempo existe o vermelho, né? São objetos que o vermelho, né, é uma espécie de essência, né? Ele não tem como um dia ele foi criado por alguém, assim, o vermelho, né? As cores, elas estão aí, elas sempre precisam. Você descobre, talvez, lá, misturando cores, um matiz novo, mas elas estão ali, né? Então, você vai descobrir. Ah, o milionésimo dígito do número pi, né? Então, isso aí é uma coisa também que você descobre. Ele já tá lá, você faz as continhas e descobre. A verdade do teorema de Fermal, a falsidade, a coisa tá lá, você vai ter que pegar e descobrir, né? A falsidade, por que que é falsa, por que que é o verdadeiro, né? Então, ele constata isso. Eu tenho experiência com objetos que se situam no tempo, dessas duas maneiras, pelo menos, né? Objetos que eu consigo situar no tempo e objetos que estariam, então, fora do tempo, que eles se mostram, assim, um triângulo, ele não fica velho, o triângulo não ficou velho, né? O número três também não vai ficar velho, né? Você viu o número cinco, como ele tá idoso, né? Você viu? Olha, ele tá acabado. Não faz sentido falar uma coisa dessas, né? E, né, outra coisa que é a autonomia e a heteronomia. O que que é autonomia, né? Eles não estão fundados em outros seres, né? Então, alguns seres aparecem pra mim como sendo completamente dependentes, então, eles não dependem, não dependem da consciência humana. Então, aquela árvore lá, ela depende de mim? Não, ela nasceu ali, né? Ah, só se ela tá num lugar meio esquisito ali, que não tem água, aí se eu vou, depende de mim pra regar. Mas, por exemplo, ela não depende da minha consciência, né? Sei lá, deve existir alguma, aliás, certamente existe alguma árvore lá na floresta amazônica que eu não conheço. Ela tá lá independente de eu pensar nela, não pensa nela. O Júpiter tá lá, vai continuar estando, independente de eu tá aqui pensando nele ou não. E uma série de galáxias que ainda vão ser descobertas também vão tá lá, né? Não depende de mim. Então, ele constata isso, que alguns seres se mostram como algo, coisas que não dependem, né, em absoluto aí da minha consciência. Eles são autônomos, né? Então, ele também faz essa constatação. E alguns, ele percebe também que certos esses seres, né, que eu tenho experiência, alguns, pelo contrário, eles são fundados em outros seres e podem depender da minha consciência, né? Ah, então, assim, tem certas coisas que dependem do que eu tô pensando. É, por exemplo, uma linguagem, né? Um sistema de linguagem. O sistema de linguagem, ele depende de alguém que conheça aquilo, né? Ele não tá ali esperando pra um caso, diferentemente do número 5, né? Ele não é algo que vai ser descoberto. Uma língua você vai criar, vai inventar e pra você olhar, por exemplo, uma palavra como, sei lá, você vai olhar esse número aqui, essa letra E, né? Você vai olhar a letra E. Pra você saber que é uma letra E, isso depende da tua consciência, né? Uma forma típica, né? E, né? Todos os ex do mundo tem, né? Dá uma forminha típica que me permite, então, identificar esse E. Então, depende da minha consciência pra eu entender que isso aqui é uma palavra, estão, né? A palavra fundados. Então, isso tudo depende, são coisas que dependem da consciência. Então, ele reconhece essas duas coisas aí. Então, o que que, né? Sobre o tempo, né? Uma série, a maneira como os objetos se situam no tempo e uma coisa, então, relativa aí à autonomia ou a heteronomia desses objetos. Qual que é o resultado disso, grosso modo? Ele chega à conclusão de que eu tenho, basicamente, quatro tipos de seres, né? Eu teria, então, seres supratemporais absolutos, eu já vou explicar o que é, seres supratemporais ou ideais, eu teria também seres determinados temporalmente, que são seres, a gente chama normalmente de seres reais, e ele cria uma outra aqui, né? Seres que são puramente intencionais, eles só existem enquanto seres para o qual uma consciência se refere, eles não existem de uma outra maneira, eles não aparecem. Por exemplo, o que eu falei aqui da letra E, né? Existe apenas um ser consciente, aquilo não tem a letra E na natureza, assim, tá lá e você, ó, letra E, né? Não existe, né? Então, ele só existe enquanto objetos para o qual uma consciência se reporta. Ele toma, né? Ele pega lá o conceito do Rússio, de objeto intencional, e retrabalha, retransforma. É o ser, agora ele fala, por isso que ele põe esse puramente, né? Pro Rússio, não tem esse puramente, você fala, objeto intencional, é objeto para o qual uma consciência se refere. Acabou. Mas ele, né? Para ali. Aqui ele não, ele dá um status ontológico, isso é uma maneira de ser de algumas coisas, né? Vamos lá, o que seria esses seres supratemporais absolutos? É mais fácil dar um exemplo. No caso deuses, né? Deus ou deuses, né? Seriam seres que são basicamente fora do tempo. Deus, não faz sentido você falar que ele foi criado um dia, né? Um dia chegou alguém e criou deuses, assim, né? Foi lá, quem que criou Deus? Quem criou o criador de Deus? É mais Deus que ele, então, né? Então, uma coisa que é, você não pode colocar Deus no tempo, assim, então, Deus nunca teve princípio, nunca terá fim, né? Então, inclusive, ele pode até inventar o tempo ou não inventar o tempo, ele é o supra-sumo, ele é o supratemporal, né? Ele fala, ó, é possível, né? Que exista Deus e se existir Deus, né? Ele não dá com toda certeza, ele não pode fazer isso, né? Se existir esse ser, né? Se existir Deus, ele tem que ser um ser supratemporal e absoluto, ele tem que estar fora do tempo, ele não pode ficar velho, nem alguém ter criado um dia, né? Ele tá fora do tempo, tem que estar simplesmente fora do tempo, né? Então, esse, né? Seria um exemplo. Daqui, acho que, né? Não tem muita coisa. Agora, já começa a ficar uma coisa interessante. O que seria aqueles seres supratemporais ou ideais, né? Em primeiro lugar, né? São seres... Eu vou dar primeiro os exemplos, aí depois eu vou destrinchar o porquê disso, né? Vamos pegar os exemplos primeiro. Números, figuras geométricas, essências, né? No sentido platônico-aristotélico, né? Quer dizer, é uma coisa que tá lá, que não vai mudar, que é eterna, né? Então, seriam exemplos de objetos ideais. Como que eles são, então? Como que ele constata que eles são? Eles são autônomos, quer dizer, independentes da consciência. O número 5, como eu falei, a gente sabe contar mais ou menos, ah, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, aí é octolhão que vem depois? Eu não sei, nonalhão, decilhão, sabe? Como que vem depois, né? Esse número, ele existe, né? Porque a regra pra você deduzir o próximo número tá lá, tá lá dado, sempre põe um. Então, né? Chega uma hora que você deixa, para de dar nome, você põe potência de 10. Mas eles são autônomos, os números, se um dia, por exemplo, alguém destruir a humanidade inteira, né? Destruir toda a humanidade, aliás, destruir tudo, né? Na Terra, e destruir todas as bibliotecas, né? Você não tem acesso a mais nada, né? Mas sobrarem alguns seres humanos ali. Provavelmente, eles vão chegar à conclusão de que 1 mais 1 é igual a 2 e que 2 mais 2 é igual a 4. Eles podem dar outro nome para as coisas, tá? Não vai chamar 2, ele vai dar outro nome, vai inventar outro nome para essa ideia, né? Do número 2. Mas ele vai continuar verdadeiro, que 2 mais 2 é igual a 4, que 2 mais 3 é igual a 5, mais 1 é igual a 2. Isso aí não vai mudar. Quer dizer, se você destruir toda, né? Todas as instituições da Terra, né? Destruir tudo e todos os livros e ninguém ficar uma geração ou duas, né? Mas as pessoas ainda tiverem a capacidade de raciocinar, elas, né? Mesmo que inventar, elas vão chegar à conclusão de que isso é verdadeiro. Então, nesse sentido, eles não dependem da consciência. Eles podem ser descobertos por alguém e tudo mais, mas é, como eu falei, o número, o último algarismo, né? Ele é infinito, mas o milionésimo algarismo lá do número pi, ele existe. Eu só preciso descobrir, mas ele já está lá, né? Enquanto ideia, né? Eles não estão situados nem no tempo e nem no espaço, né? Como eu falei, não faz sentido falar que o número 5 está aqui e que ele foi criado no dia tal, que ele nasceu no dia tal, o número 5, né? Não faz sentido. Eles não são empíricos, né? Não temos conhecimento deles por meio da experiência, mas sim por meio da razão. Então, é a razão que me faz, é uma abstração racional que me faz, ah, aquilo lá são duas árvores, nenhuma árvore é igual à outra, mas eu abstraí todas as diferenças, né? Tudo bem, né? E comecei a trabalhar com abstração. Então, é nesse sentido, não são empíricos, né? Só podemos conhecê-los por meio de descoberta ou dedução a partir de princípios lógicos, né? Então, eu não vou descobrir as propriedades do triângulo retângulo empiricamente. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Isso aí não é empírico. Se eu fazer o desenho lá, você pode racionalmente chegar a essa conclusão, tá certo? Então, é isso. Aí são seres ideais. Então, ele classifica, eles são autônomos, não estão situados no tempo, por isso que eles são supratemporais, né? São fora do tempo. Não são empíricos e é isso, né? Então, números, figuras geométricas, essências, né? Como eu falei, o vermelho, né? Você não vai... Também, de novo, destruir todas as instituições da Terra, todas as bibliotecas do mundo, não tem mais nada que você possa ler. Aí uma pessoa, ela vai intuir, por exemplo, o vermelho, a essência, o azul, vai ter de novo uma paleta de... Talvez seja com outros nomes também, mas vai estar lá, né? A pessoa vai deduzir isso, vai intuir essas coisas aí. É uma coisa meio... O amarelo, o sol, né? Vai dar um nome pra aquela cor que o sol é e tudo mais. Vamos lá. Seres determinados temporalmente é o outro tipo, né? Como que eles são? Vou dar primeiro também os exemplos, né? Pedras, árvores, mesas, sons da natureza, etc. Eles também são autônomos, né? São independentes da consciência. Então, aquela pedra que existe lá no fundo do rio Amazonas, no quilômetro X dele, tá lá, independente de eu saber se ele existe ou não. Uma galáxia lá, 13,8 bilhões também. Tem uma estrela lá, a 13,8 bilhões, que foi descoberta agora, né? E que tava lá antes de eu saber. Então, não depende de mim. Então, outro resultado, né? Alguns seres estão lá, independente de eu pensar neles ou não. Esses agora, diferentemente, eles estão situados no tempo e no espaço. Posso dizer onde que eles estão. Eu posso falar aquela árvore tá ali, aquela pedra tá lá, né? Teve uma formação rochosa em tal era geológica. Consigo até, mais ou menos, datar a origem, né? Eles são empíricos agora. Esses não. Esses, né? Temos conhecimento deles por meio da experiência. Tem que ir lá e tem que ver ou ter algum sinal, né? Algum índice da presença deles, né? Então, a eletricidade. Eletricidade eu não vejo, mas eu tenho um indício que ela tá lá, né? Radioatividade, né? Eu não vejo, assim, a radiação, né? Mas eu tenho um indício por meio de alguns instrumentos eu posso medir a presença dela. Então, assim, aí depende, sim, da minha experiência. Aí fiz uma observação, né? Que processos, como, por exemplo, uma partida de futebol, uma guerra, uma corrida, uma performance musical, se incluem entre os objetos reais. Olha que interessante, né? Uma execução musical, isso é um objeto real. Porque, ó, ele é autônomo. Uma partida, ela acontece independente de quem eu tô torcendo. O cara que vai ganhar, vai ganhar e acabou, né? Não importa quem você, né? Então, tá o Brasil inteiro torcendo pro Brasil. Então, ele tem que ganhar? Não. Aquilo é autônomo. Não depende do que você quer, da tua vontade. Tá situada no tempo e no espaço. Então, uma partida vai começar 4 da tarde, né? Do dia tal e terminar tal hora. Tem um intervalo que tá marcado ali. Empírico também. Eu só posso, né? Por meio dela, tem que ver o jogo, né? Ou, pelo menos, ter notícia de um jogo que existiu. Enquanto ele tá acontecendo, ele é um processo. Depois de terminado, ele vira, né? Um objeto... O objeto é, como que é? O objeto que perdura no tempo. Porque aí eu tenho acesso ao, né? O processo tava terminado, tá? Então, isso aqui é determinado temporalmente. E, finalmente, os objetos puramente intencionais, que é o que nos interessa pra quem trabalha com arte. Eles têm umas coisas estranhas, esses objetos. Pela primeira vez, agora, eu tenho seres que são heterônomos, né? Eles dependem de um ser consciente para interpretá-los. Olha que interessante isso. Então, um quadro, por exemplo, uma pintura. Em tese, enquanto objeto real, o que que tem ali naquele quadro? Ah, é uma tela com camadas de tinta, né? Com manchas de tinta que estão sobrepostas ali umas às outras, uma do lado da outra. Em tese, é isso. Ah, mas eu tô vendo a figura lá da Mona Lisa, né? Da Gioconda lá. Ah, porque você tá interpretando aquele monte de figura como sendo alguma coisa. Então, depende dessa... Se você mostrar pra um cachorro, ele não vai ver a Mona Lisa ali. Na primeira vez, ele vai ver outra coisa. Ele vai ver um monte de cor. Esses quadros que eu mostrei do próprio Ingarden, do Viticasse, também, né? Você vê que ele é bem livre no traço. É realista, mas não é tanto, né? É naturalista, quero dizer. Não é tão naturalista. É naturalista, mas não é tão, né? Ele tem certas liberdades ali. Então, depende de alguém. Ah, aquele é o Ingarden ali, né? É uma pessoa que tá desenhada ali. Mas, em tese, o que tá ali é um lápis, né? Um cachorro, você não vai ver nada ali. Então, depende de alguém. E a mesma coisa com, por exemplo, uma melodia, né? Uma música. Em tese, o que tem um som depois do outro. Um som que aconteceu agora, depois outro som, depois outro som. Ah, mas tem uma consciência que, de alguma forma, conecta todo esse conjunto de sons e fala, ó, isso é uma melodia. Então, depende. É o primeiro ser que é puramente intencional. Puramente intencional. Então, ele constata isso. Isso aí não apareceu. Ele não é real, né? Então, uma obra de arte não é real, não é ideal, nada disso. Então, existem apenas para um ser consciente que veja, né? Justamente, aquele quadro. Eles estão fundados em objetos reais que lhes servem de suporte. Isso é que é importante também. Eu falei do quadro. A pintura, né? Ela tá fundada. Precisa estar, de alguma forma, tem que ter um suporte. No caso, a tela e a tinta, né? Que vão dar um suporte pra pintura. Ou, aí, um papel, um lápis, né? Pra dar suporte pra aquilo. Então, ele tá fundado. Ele precisa, então, de... Ele tá fundado em duas coisas, na verdade. Na minha consciência e nesse objeto real que serve de suporte pra ele. Isso é muito interessante nesses puramente intencionais, né? Esse duplo... É uma dupla dependência, pelo menos. Vou falar de uma terceira, ainda que é uma conclusão minha, né? Mas, pelo menos, em dois outros seres. Em alguns casos, uma parte desse suporte pode estar em outro objeto puramente intencional. Eu falei aqui, uma obra de arte. Nas obras de arte, são objetos, né? Obras de arte, elas são objetos puramente intencionais, né? Então, uma obra literária. Uma obra literária tá fundada numa língua, nos sons de uma língua. Esses sons de uma língua, como eu acabei de falar, são... Precisa de alguém que interprete também. Então, uma linguagem é um objeto puramente intencional. E uma obra escrita numa linguagem também é. Então, ela tá fundada nessa língua, né? E também na minha consciência que vai interpretar. Ele interpreta a língua e o que tá acontecendo na história, né? Então, tem essa dependência. Não estão situados nem no tempo e nem no espaço. Então, não faz sentido. Onde está o Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis, né? Onde que ele tá o Dom Casmurro? Onde que tá a obra, né? Não tá em lugar nenhum. Onde está a Quinta Sinfonia de Beethoven? Em que lugar que ela tá, né? Ela foi registrada em várias partituras, né? O Dom Casmurro também, em vários livros, em vários escritos, na internet. Ele foi registrado ali. Mas onde? Não dá pra você falar... Ah, ele tá... Sei lá. Tá no pátio da Famosp, né? A obra. Se um dia alguém for lá e botar fogo, ela deixa de existir. Não, né? Não é assim, né? Então, ela não tá situada nem no tempo e no espaço. Mas foram criados algum dia por alguém. Eles têm uma data de origem. Quer dizer, tem um... É um... Olha que engraçado isso. É um ser que perdura no tempo. Porque teve um dia alguém que foi lá e compôs lá, por exemplo, a Quinta de Beethoven, né? O Beethoven foi lá e compôs, né? Ele, né? Foi lá e compôs. Ou, né? O Dom Casmurro, né? Um dia ele foi lá e escreveu. Deu uma data de origem. Só que uma vez que ele foi criado, parece assim que ele não tá em lugar nenhum depois, né? Talvez tenha aquele original. Depois que ele passa a ter registrado em vários lugares, nem sendo impresso, né? Não dá... Não faz sentido onde que tá, né? Então, é interessante. Porque esses objetos puramente intencionais, eles têm certas características que são dos ideais e certas características outras que são dos reais. Então, isso é uma delas, né? Não tá no tempo, é dos ideais. Só que tem uma data de origem. Então, ele achou uma solução pra esses objetos, né? Que tem uma data de origem, mas que não faz sentido eu falar o Dom Casmurro tá às nove da noite da segunda-feira. Não tem sentido. Isso é um contrassenso, né? Ah, eles são empíricos, né? Eu tenho conhecimento deles por meio da experiência. Isso é por meio do objeto real que lhe serve do suporte. Quer dizer, pra eu conhecer a Quinta de Beethoven, eu tenho que escutar. Tem que escutá-la lá, alguém tocando, uma gravação. Pra eu conhecer o Dom Casmurro, eu tenho que escutar alguém lendo ou ler. Eu mesmo, né? Ou a obra. Então, tem isso também. Pra eu conhecer a, sei lá, a Mona Lisa, eu tenho que ir lá ver o quadro ou ver uma reprodução dela, né? Alguma coisa pra eu saber, né? Então, depende de uma experiência mesmo, né? Então, isso que eu achei interessante, né? Isso que é o que tem de novo na teoria dele. Que é essa ideia de seres, né? Opa. Vamos fazer pra voltar. Essa ideia de seres ideais e reais existe bastante tempo na filosofia. E tem gente até que diz que obras de artes tarias seriam seres ideais, né? Mas a palavra ideal é usada num sentido amplo aí. O que ele fez aqui, na verdade, o Engargo? Ele deu um sentido bem restrito à palavra ideia, palavra ideal. Deu um sentido bem preciso. Ó, ideia seria algo que tá fora do tempo, né? E deu também um sentido bem preciso ao que seria a real. Por isso que ele precisa agora de uma outra categoria pra falar dos objetos puramente intencionais. Aí, o que seriam, né? Exemplos. Obras de arte, então, né? Claro, obras musicais. Desenhos. O design de algo, né? O design desse celular, né? Onde que ele tá? Não tá nos computados, não. Se um dia queimar aquele computador deixa de existir, não. Ele deve estar em outro lugar também. Só o registro dele. Seres imaginários, né? Seres que imagino. Que são puramente, porque eles estão dependentes da consciência. Formas típicas, né? Por exemplo, que eu falei a forma típica da letra E. A forma típica é isso, né? Aquilo que faz você reconhecer. Pai, se eu pegar e escrever um garrancho aqui, a letra E, né? Numa lousa. A letra E, se eu escrever no caderno. Se eu mostrar ele impresso num... Isso é uma... Eles chamam de forma típica isso. É o que faz você ver todos os ex-possíveis imaginários do mundo como sendo a letra E. Então, sei lá, todo mundo que tá aqui, né? Cada um deve ter sua caligrafia. Mas todo mundo... Ah, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra E. Então, essa é uma forma típica, que é o que permite você identificar. Então, isso também depende da consciência. Onde está a letra E? Não tá em lugar nenhum, né? Gestaltes também. Aí sim, no sentido da... De totalidades, né? Organizadas, tudo. Então, é a consciência que dá ordem pra uma... Tô indo pra questão da psicologia da Gestalt, né? Mas é a consciência que fala que aquilo é um todo, que conecta, né? Que fala, ah, esse celular aqui, ó. Tem essa coisa que é parte dele, que é parte disso, né? Que faz separar, por exemplo, minha mão do celular, né? Então, essas... Então, tudo isso aí é tudo dependente da consciência também. Linguagens, narrativas, o mundo da cultura, né? Também acaba... Cai nisso também, não é o mundo da cultura, não tá lá que você vai descobrir, né? Tem que ser inventado por alguém ou por alguém, por algumas pessoas, pra... Não é de por... Às vezes é um processo, né? Um longo processo de criação. Mas ele não é algo que tá natural, na natureza, nem numa ideia, assim. Que você vai deduzir, né? Algo. Ele tá lá, né? Valores, né? Eu tô querendo dizer assim, valores artísticos, valores estéticos, valores morais, valores éticos. Isso aí não é... Encontrei na natureza o valor aqui, um valor ético. Não tá aí. É o deduzir. Dá pra, né? O Kant tem isso aí, de deduzir, né? Fazer assim. Mas, enfim. Pra ele, não. Pra ele, seriam seres... São criações do homem isso também, né? A economia, né? Então, valores monetários também, e uma teoria econômica também seriam seres aí puramente intencionais, né? Seres que são criados pelo homem. Você não vai encontrar na natureza uma teoria científica, uma teoria econômica, né? Isso aí não tá lá. Algo que... Alguém que criou aquilo, né? E aí, algumas conclusões a partir, então, dessas, né? Como eu falei, isso aqui é o resultado, tá? Né? Da... Do pensamento dele, né? Da odontologia. Esses quatro tipos de seres. Tem subcategorias, tá? Por exemplo, ideais tem acho que nove. Seis ou nove. Aqui também acho que tem doze categorias de reais. Intencionais, intencionais tem duas categorias, tá? Isso aqui eu tô fazendo justamente é um resultado geral, tem... Além daqueles critérios tempo e dependência, tem outras coisas que ele também desenvolve. É uma teoria bem complexa, mas isso aqui acho que é o suficiente pra gente somente entender a questão das obras de arte, né? O que que é a inclusão que a gente tira, então, sobre isso, né? Eu acho que isso torna mais claro pra um artista com que tipo de objeto que ele tá lidando. Então, não devemos tratar os objetos culturais como se fossem coisas reais ou ideais, que seriam eternas, né? Ou valores, né? Então, é interessante, né? Às vezes a gente escuta, ah, uma obra de arte é um objeto ideal, né? Mas ideal você cai naqueles problemas, então ele é eterno, né? Certas regras da beleza, regras estéticas, valores estéticos, são todos, né? Eles são passageiros, são coisas criadas pelo homem, né? E que justamente por isso a gente pode alterar, pode retrabalhar. Objetos culturais dependem também do mundo cultural, ou seja, das estruturas sociais. Isso aqui o Ingarden não coloca exatamente assim, isso aqui já é uma leitura, uma conclusão minha. O que ele diz ali, né, conforme a gente viu, que um ser puramente intencional, ele tá fundado na consciência, né? Ele é heterônomo, e também nesse suporte real, ok? Só que eu diria que não é só isso, ele também tá dependendo de uma cultura que te dê suporte pra interpretar aquilo. Vou dar de novo o meu exemplo. Imagina que o mundo inteiro aí é destruído, todas as instituições são destruídas, todas as bibliotecas são destruídas, né? Aí de novo a humanidade vai começar, as pessoas estão lá com a mesma capacidade irracional delas, começam a reconstruir. Aí um belo dia eles encontram um aparelho de som, né? Eles apertam o play e começam a tocar lá a quinta sinfonia de Beethoven. Como que eles vão escutar aquilo? Será que é igual a gente, igual o Beethoven escutou? Certamente não. Eles vão reinterpretar aquilo, provavelmente. A hora que escutar uma melodia vai ser de outro tipo. Porque você perdeu aí uma tradição cultural, né? Que dava conta de como que aquilo era feito. Ah, encontra um livro, né? Acha lá o Dom Casmu. Ah, vai ter que entender português. O que que é? Um monte de risquinho aqui, né? Então, percebe? Então, depende também desse mundo cultural que é intersubjetivo, desse mundo da cultura, para que a gente interprete algo. Você não interpreta assim sozinho da tua mente, você faz qualquer interpretação, né? Assim, a gente não tem... A gente tem uma certa liberdade para fazer uma leitura, assim, claro, uma interpretação de uma determinada obra de arte. Mas isso não é totalmente. Mesmo essa interpretação que foi mais fora da curva, assim, né? Por assim dizer, ela vai ter um pé nessas estruturas. O cara vai fazer uma interpretação dele lá do romance e tal. Enfim, pode fazer. Só que tudo isso, ele depende do entender o português, entender como que a história tem começo, meio e fim, tudo mais, né? Tem uma série de conhecimentos prévios que vão condicionar até como ler, né? O que eu faço com isso, né? Como, ah, é para ler assim, né? Eu posso começar do final e depois, né? Vim para o começo. Não, você tem que ler o pai, né? Uma coisa de cada vez, né? E, por fim, né? Outras conclusões. Valores não são propriedades reais, naturais das coisas. Eles pertencem ao mundo cultural. E, por isso mesmo, podem ser transformados, modificados e anulados. É uma, né? Na verdade, eu já tinha falado isso aqui, né? Então, é isso. Às vezes, a gente acha que certos valores, certas coisas, certas verdades eternas, né? E é interessante, né? Essas coisas a gente sempre fala, tudo, mas o... Acho que, mesmo, né? Na época do Ingarden e isso, estão 50 anos depois. Acho que vale a pena a gente sempre retomar essas coisas. Sempre lembrar disso, né? Que tudo que foi criado pelo homem, tudo que são estruturas sociais, relações sociais, elas podem ser transformadas. Não precisam continuar pela eternidade daquele jeito. Não é uma coisa que está na natureza, né? É uma coisa que foi, então, está dependente da consciência das pessoas. Então, ele pode... Esse mundo cultural, então, ele pode ser transformado. Então, nesse sentido, eu acho, assim... O que a gente tira, então, de interessante do Ingarden, 50 anos depois, né? Essa... Uma... Acho que falta escrever aqui também. Uma concepção, talvez, aí, de obra de arte que é usual, que ela é funcional, né? Que eu posso usar, né? E sem cair muitos erros, sem cair em certas deslizes de falar que é ideal, isso dá margem para... Ah, então, uma obra igual ao número 5, igual ao triângulo. Não, né? Eu acho que é uma concepção, é... Por assim, como que eu posso dizer? Funcional mesmo, né? Que você pode trabalhar com ela, pode... Apesar, assim, ter uma série de coisas do Ingarden que a gente pode criticar e tudo mais, tal. Mas é uma coisa que a gente pode ainda usar no dia a dia, mesmo 50 anos depois, com todos os erros, né? Quando eu entrei aqui, né? Isso, às vezes, nas análises mais profundas ali da obra literária, por exemplo, ou da música, que a gente vai encontrar certas coisas meio estranhas que ele escreve ali que a gente não concorda. Ok. Mas essa concepção mais geral, eu acho que ela é muito válida ainda, né? A gente pode propor uma outra ontologia? Pode, tal, né? Mas eu acho que é uma... É uma... Pelo menos ele dá uma concepção normativa disso, talvez. E que pode mudar, claro, que nem estou falando aqui, não precisa ser eternamente isso. Mas dá para a gente saber do que a gente está falando. Então, às vezes, até hoje, a gente vê muita gente, às vezes, pensando que obras de arte são coisas reais, né? Isso não é muito claro para as pessoas, né? Porque, ó, aquilo não é uma realidade, aquilo é algo que depende do mundo, da cultura, da tua consciência que está lendo aquilo, né? Que exige uma reflexão, né? Então, eu acho que o Ingarden, ele é esclarecedor nesse sentido. Ele aponta para isso, ó, isso aqui exige reflexão, uma obra de arte exige reflexão, exige uma interação com o sujeito, né? Com o espectador, né? Eu acho que ele é muito claro. E é isso, né? Que eu tinha para falar para vocês, né? E espero aí ter sido claro. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a Eliane já fez uma pergunta. Ela perguntou se a obra é temporal. Sim e não, tá? É temporal no sentido de que ela foi criada, uma obra, qualquer obra é criada por alguém em algum momento. Então, alguém foi lá e teve que criar. Mas não faz sentido eu dizer, por exemplo, como eu falei agora, falar que o Dom Casmurro está situado às nove da noite. Isso não faz sentido. Então, essa é que é a tensão que ele tenta resolver, né? Por um lado, eu não posso dizer que uma obra de arte está situada em algum momento. Está às nove da noite, né? Mas, por outro, ela tem um ponto de origem. Então, é um ser que... O que é uma obra de arte nesse sistema dele? É um ser que perdura no tempo. Isso é. É um ser que perdura no tempo, sim. Mas de uma maneira bem específica, né? E essa especificidade, ele dedica páginas para explicar a especificidade toda, né? Então, sim e não, né? Professor, e as obras abstratas? Porque algumas a gente faz uma leitura, e aquilo que o senhor bem colocou, né? Dentro da questão cultural também, né? Ela não está solta, né? A interpretação que fazemos está dentro da cultura, né? Mas... E aquela... Uma obra abstrata? Ela também tem... Segue essa mesma... Esse mesmo olhar? Essa mesma... Eu acho que nessa parte da ontologia não muda nada, né? Ela... Talvez ela tenha uma... Talvez uma obra... É que, assim, ele não acredita muito até que ela... Assim... A obra, ela não é real do mesmo... Mesmo que ela seja abstrata, qualquer obra... Ela não é... Ela é um... Está lá, é uma coisa que você vai olhar... Aquelas texturas de uma obra abstrata... É você que vai ver, você que vai interpretar aquilo... Que vai ver até a temperatura... Mesmo que seja abstrata, às vezes você vê coisas que estão no primeiro plano, no plano de fundo... Tem perspectiva, tem um monte de coisa, a obra abstrata, né? A gente fala obra abstrata, né? Mas não, ela tem uma série de coisinhas bem interessantes. E tem esse mundo cultural que vai te dizer também, né? Um pouco... Vai te dar uma chave de leitura, ó... Isso aqui foi de tal época, então o cara estava pensando isso... É... Então, depende, sim. Então, ele cai... Assim, ontologicamente, isso não muda. O que vai mudar aí? Aí, na análise que ele faz das pinturas, né? Ele vai dizer que as pinturas, elas apresentam um objeto... E a obra de... No caso, uma obra abstrata, não apresenta um objeto. Um objeto. Mas aí, ele vai cair um pouco nos preconceitos do Engarden, disso... E, né? Aí, eu acho que ele está bem errado, assim. Ele é bem crítico com a arte do século XX. Ele tem um pouco... Ele vai na experiência, tá? Mas ele tem uma certa razão. Ele fala assim, ó... A experiência que a gente tem com isso é que a gente não vê nada. Ó, você pega... Que experiência? Você pega um quadro abstrato. Pega um quadro do pó. É. Tem ali. Aí, eu vejo um monte de tinta em cima da outra mesmo. É. Mas eu vejo... Ele fala, ó... Tá, mas tem certas texturas. Né? Ele fala, ó... Mas em... Em princípio, né? Acho que também pela... Em princípio, na época, era essa a impressão. Hoje, não dá mais para falar uma coisa dessa. É. Hoje, sim. Ele desenvolveu essas coisas entre a década de 20 e 30. Então, tem 100... Na verdade, eu estou falando 50 anos depois, porque ele morreu em 70. Mas ele desenvolveu isso na década de 20 e 30, no século passado. Então, é... Para falar de... Assim, tem uns limites do Engarne. Isso eu achei interessante colocar. O que ele... Muito do que ele fala vai servir, lá, majoritariamente, para o que a gente chama tradicionalmente de arte. Só que eu acho que ontológico... Quer dizer... Vamos lá. No discurso, na hora que ele vai destrinchar cada obra, ele vai cair em muitos lugares comuns do que é tradicional. Mas, nesse aspecto geral da ontologia, aí, mesmo sendo arte contemporânea, acho que a teoria dele também se aplica. Mas, assim, o que ele vai achar agora, na letra ali, do que ele está dizendo, de o que é uma obra de... O que é uma pintura, aí, ele cai uma série de preconceitos, uma série de coisas... Entendi. ...em velhos. Aí, a gente vai ter uns certos senões. Mas, com a análise que ele faz da pintura, não com a teoria ontológica. A teoria da pintura que ele tem, né? A teoria ontológica fica lá, ok. Mas, a teoria mais interna, aí, não. Ah, tá. Porque tem aquela... Cai naquilo que é ideal, né? Provavelmente, como obra de arte, né? Ah, sim, sim. Essa é a ideia sempre do ideal, né? É, né? E, pela teoria dele, seria errado chamar de um ideal, né? Na verdade, uma outra construção, também, que você vai fazer uma referência, né? Entendi. E seria aquilo, né? Que também é datado e tudo mais. Tá bom, ele está dizendo o que precisa, né? Maravilha, Eliane. Obrigado. Ângela, teria uma questão, também? Não. É que, agora, eu estou trabalhando. Eu ouvi alguma coisa. Alguma coisa eu tirei print, porque, infelizmente, não deu para mim pegar tudo que você falou. Mas, muito obrigada. Não deu para mim... É, assim... Ver de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Maravilha. Mas, muito obrigado, viu? É o que ficou no pensamento dele, né? Essa concepção da obra de arte como... Das obras, dos objetos culturais enquanto objetos puramente intencionais, né? E não como coisas reais ou ideais. Acho que isso vale. Aí, como eu falei para a Tatiana, né? De fato, ele quer desenvolver uma teoria da literatura de coisas. A teoria da literatura, a gente pode brigar com ele, que ela tem uma série de coisas complicadas. Aí, não dá para concordar. Aí, sim. Ele quer fazer ele uma teoria literária. Aí, não vai dar certo. Mas, a teoria ontológica, acho que está boa ainda. Sim, Ju. Se o senhor fala que pode brigar com ele em relação a isso, a gente confia. É. Isso. Muito obrigada, viu? Tá bom, então. Bom, acho que é isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença desse grupo seleto, seletíssimo, que nós tivemos aqui para essa palestra. E lembrando que amanhã ainda nós temos, amanhã na sexta-feira, a semana acadêmica continua. Tá certo? Então, é isso. Um abraço a todos e todas, né? E nos falamos aí nas próximas semanas. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor. Muito obrigada. Beleza. Obrigada. Obrigada. Obrigado.